Então, Léo Carvalho, nós estamos atendendo a solicitação do vereador Vinícius Luz, onde nós estamos exatamente na escola Deputado Manuel da Costa Lima, aqui na Vila Luísa. Essa escola, ela será transformada em CEMEI e a escola será transferida para outra região aqui da nossa cidade. O vereador está aqui ao meu lado. Bom, vereador, como o senhor vê a mudança, essa mudança dessa escola e a construção desse CEMEI aqui para o setor? Olha, eu imagino que os benefícios, eles precisam ser agregados em todas as regiões da cidade. Havia um compromisso de construção de um CEMEI aqui nessa área, ao lado da escola, onde nós temos aqui uma quadra, aos fundos. E nós fomos procurados por moradores aqui da Vila Luísa, da região, pais de alunos da Escola Manuel da Costa Lima, preocupados com essa possibilidade do fechamento da escola e a sua transformação num CEMEI. Na verdade, eu entendo que nós teríamos que agregar serviços. Nós não podemos imaginar o fechamento de uma escola. Nós temos aqui, sim, buscar novos serviços e a região carece muito de um CEMEI. Então, nesse sentido, nós encaminhamos um expediente, assim que fomos procurados por pais de alunos, nós encaminhamos um expediente para a professora Isildinha, Secretária Municipal de Educação, solicitando a ela que nos dê as motivações, as explicações que levaram à decisão da Secretaria Municipal de Educação em transferir a escola Deputado Manuel da Costa Lima, os alunos da escola Deputado Manuel da Costa Lima, para a recém-inaugurada escola lá no setor Fabrini. Ela está um pouco distante daqui. O setor Fabrini sempre solicitou, e os bairros ali, vizinhos, sempre solicitaram a construção de uma escola, o que foi atendido pela administração municipal, com recursos federais, inclusive, o que nós achamos muito bom, mas nós não imaginávamos que a decisão seria essa, de transferir uma escola para outra localidade e aqui a transformação de um CEMEI. É importante ressaltar que a região precisa, essa região da Vila Luísa, precisa muito de outros benefícios, como precisa de um CEMEI, mas nós não imaginávamos que a decisão seria essa. Então, nós estamos aguardando, nós estamos fazendo as gestões nesse sentido, procurando saber os reais motivos, as reais motivações que levaram a Secretaria Municipal da Educação a tomar essa decisão, até como forma de dar uma satisfação a toda a comunidade que nos procurou, que tem nos procurado, inclusive. O fato é que essa escola vai fazer falta para essa localidade, né? Com certeza, são quase 200 alunos que nós temos aqui. A escola recém-inaugurada no setor Fabrini, ela já está um pouco distante, logo abaixo, mas está distante. Então, nós temos aí situações que nos foram relatadas por pais de alunos, de que, das dificuldades de locomoção, muitos não têm condução própria, não têm veículo, não há transporte público que atenda a região de forma adequada. Então, nós estamos preocupados com isso, com essa questão também da mobilidade desses alunos, desses pais que precisam dessa escola aqui para estudar. É, aproveitando e mudando um pouquinho de assunto, como o senhor vê o embargo da obra do viaduto que foi recentemente divulgado aqui? Olha, vejo com preocupação. Eu mesmo já falei à TV Jataí e a outros órgãos de imprensa, né? Que nós questionamos a necessidade daquela obra. Uma vez que nós estamos passando por um momento difícil, com a arrecadação em queda, os gastos públicos crescendo, né? Então, nós ficamos preocupados e denunciamos isso à época, inclusive falamos, a TV Jataí, sobre isso. E agora vem essa notícia aí do embargo pelo DENIT, né? Uma vez que ali passa uma rodovia federal, né? Então, mais uma vez a gente mostra aí e vê que as situações que não ficam muito bem resolvidas, né? E a prefeitura passando por desgastes, às vezes, desnecessários. Então, nós esperamos que isso possa ser resolvido, uma vez que já começou a gastar o dinheiro, né? Então, nós esperamos que o dinheiro não fique desperdiçado e que, uma vez começado, então a obra termine. Mas que a prefeitura, então, possa, que isso sirva de exemplo para que próximas intervenções como essa aconteçam de forma mais transparente, de forma que a população seja ouvida e de forma que os órgãos envolvidos também sejam ouvidos para evitar esse tipo de situação.